O ex-presidente israelita Moshe Katsav foi esta terça-feira condenado a sete anos de prisão e 100 mil shekels, o equivalente a 20 mil euros de multa, num caso que escandalizou Israel. Katsav foi considerado culpado de duas violações a uma mulher que trabalhava nos seus serviços quando era ministro do turismo nos anos 90 e dois atos indecentes e assédio sexual depois do ano 2000, quando desempenhava as funções de presidente de Israel. O tribunal acusou também de entrar à justiça por ter tentado comprar o silêncio de uma das vítimas. O ex-presidente negou todas as acusações e disse vítima de perseguição étnica. A justiça fez do caso um exemplo de que ninguém está acima da lei e o processo de encorajamento para muitas mulheres que se queixam de uma sociedade laxista quanto aos casos de assédio sexual nos locais de trabalho.